2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, veja aelu 3 na frente da pena desse Mas aqui quem já viu? Sai que país ligou? Ah, o tenho agora הצ solo a partir da vida Só cara vai evacuar atrás deles agora Salomão abraça essa guerra Agiu com sabedoria Desentocou arsenal E jogou na mão dos cria Tropa do Salomão Geralta pesadão Lá dentro do campim, esperando os alemão Quadrado tá formado, a tropa tá na pista Toque do Lacostão, muita bala no Tiriça É só G3 no olho, o AK na rajada Com rosa aterrou nenhum, bonde da bunda pintada Coelhão deu o papo, mas sim tu é viado Pegar de bota a cara, e só dar tiro pro alto Zé com Salomão, a Vera, preparado pra guerra O seu AR-10, caçando urso na selva Adoramos o presente, que deixaram pra gente Da mata, deixa sem cara, se tenta bater de frente O Gal que tá de fama, mas que tá cuspindo chamas Que faz cuzão do febre, ir pra debaixo da cama Guerra intensa com o comando, desentroca o meota Se mexer com o da gente, vai ter que encarar a tropa TCP tá baqueando, do Campinho não vai sair Guerreando pela paz, nós vai lutar até o fim Treinado e capacitado, brabo de pegar os cria Barbeiros fechou juntinho, pra acabar com a covardia Esse, 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 esse é o dos pedo bebê É vocês, dentro da comunidade Vai acabar a guerra, e vá reinar a paz Na favela do Campinho, julgaria nunca mais Vai acabar a guerra, e vá reinar a paz Na favela do Campinho, julgaria nunca mais Alemão tenta a sorte, só entra que se fode Tu vai ficar fudido, se cair na mão do morte Parrodão e o ré, tu sabe como é que é Te espera no Pantanal, com a 30 no tripé O rosa tá fudido, segura os crocodilo Roncaro pra caralho, já correram do divino Bondido, pé na porta, avança, pula a costa De raça do coelhão, é dois caiu, te dá Se o TCP tá baqueando, melhor sair da frente, alemão Tu tá maluco, Salomão ensinou certinho É por isso que tá trecho, na favela do Campinho Respeita os cara, doutrinado pelo homem De mandar dar bala, come, bota a cara e não se esconde Cadê o Tiriça, que nunca mais vi na pista Tá comprando os polícia, pra tentar pegar os crimes Só assim mesmo, se brechar tu tá fudido Outro dia tu viu isso, naquela troca de tiro Tu correu bem, foi lá pra casa do caralho Tu não disse que era brabo, então brota no quadrado Mas vem sem medo, cuidado pra nerrar o beco Que o moleque é tiroteio, caçador de cu vermelho Só menos vão, plantado em cada esquina Levando crime na risca, sem precisar dos polícia Pra pegar fuzil que o Salomão tem mais de mil Que não falta aqui na serra, é o G3ão 2000 Bala na bala, vocês sabem que não aguenta Cata os fuzil lá da pé e cata dentro do pobreta Entra na bala, se passar da barricada Aqui tu não arruma nada, bonde da bunda pintada Esse, 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 esse é o Dostego BB A tropa tá na pista, caçando tirissa Se não for Salomão, a bala sai com medo É G3, a Rzinha, o Fawal tá da trinta Tentou lá no campinho, tu cansou de viver Amigo do dia a dia, Zeca é hierarquia Coilão é pé no chão, nunca aqui vai correr Mete bala em alemão, mete bala na polícia E se entrar no lago, você vai morrer Do morro a visão é linda, do alto da serrinha De rola fui lá na prima, tá maior lazer São José, a patolinha, o fubá e a malvina De madureira, a cascadura, tudo TCT Do alto da pedra rachada Nós monitora as entradas Só menor que tá virada Paz lá no campinho No campinho tá tudo três Tá mó fás, não tem estresse No fubá tá tudo três Tá mó fás, não tem estresse Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB No campinho e no fubá Agora o certo prevalece Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB Vem sarrar na R que a gente pegou no FEB A gente vai correr atrás deles agora, filho